Eu falo galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, o Manerex, mano, restaurando carros na nossa série que vocês gostam pra caramba, que eu tô apaixonado por fazer também. E hoje, mano, ouvi boatos aí de um carro, mano, que rolou em filme. Você tá sabendo disso, Yuri? Manda um salve pra rapaziada. Não, eu fiquei sabendo disso aí, eu só não fui até lá, porque eu te esperei aqui, mas eu já fiquei sabendo disso. Já ficou sabendo. Então, mano, o Yuri já pegou aqui, ó, aquela velociraptor dele pesadona, porque se a gente precisar empurrar ou puxar de alguma forma, né, ô Yuri, a gente já tá aqui com um automóvel grandão, ó, se liga só, é, rapaz. É, não ficou forte, não aguentar. É, mano, e parece, você escutou boatos, né, parece que é de filme, mano, parece que é de filme o bagulhão. Vamos lá, né, dá uma olhada. Mano, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, o Yuri hoje tá meio com sono aí, anima essa voz aí, anima essa voz. Aí sim, pô, vambora, vamos tentar resolver. Me falaram que ele tá perto de uma ponte, ou debaixo de uma ponte, numa água, numa ribanceira, num bagulho assim, mano. Falaram que é pro lado daqui, ó, pro lado daqui, ó. Então vamos lá tentar achar, mano. E você, Yuri, tá? Sabe que carro que é, Yuri? Nem ideia. Eu também não, só falaram que participaram de um filme, ele é o novo, participou de um filme, um Mustang GT, né? Já pensou? Mustangão GT difícil? Nossa, já pensou, rapaz? Ficou iampa debaixo da ponte aí, que deve ter alguma coisa jogada pro show lá fora aí, viu, dá uma olhada. Mas no rabo eu acho que não. Não, então vamos lá, pode ser o quê? Pode ser o Koenigsegg do Need for Speed? Hã? Ou não? Sim. Pode, pode ser, né? Talvez. Que mais? Chuta outra aí, chuta outra aí. O Mustang do... O Mustang do... Como é que chama? Eu esqueci, mano. É o Mustang do Need for Speed, mas eu tava falando o Mustang da Supermáquina. Eu acho que tem muito... Quase ninguém sabe qual que é o Mustang da Supermáquina. É, a gente conhece. Você sabe qual que é o Mustang da Supermáquina? Deixa aí nos comentários, parceiro. Ah, você sabe, né, Yuri? É, isso aí. Então, beleza, mano. Eu acho que não é aqui não, véi. Eu acho que nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Eu acho que nós estamos perdidos. É, eu acho que nós estamos perdidos. Hã? A gente ficou sabendo que foi por aqui, mais ou menos, eu não sei o que é o Mustang. Mas você não sabe onde. Você não sabe onde. Me ajuda a procurar aí, rapaziada. Se você já viu, já deixa aí, mano. Nos comentários, se você já viu. Eu não vi ainda, não. Meu Deus do céu, mano. Tô doido querendo me pegar. Nem sei que carro que é, véi. Nem sei que carro que é. Opa, eu tô vendo uma coisa. Tá vendo alguma coisa? Uai, na direita? Ali na direita, atrás. Uai. Pera aí, pera aí que eu vou dar a minha volta que eu não vou passar. Aqui, ó. Na direita. Cadê? Tá vendo alguma coisa na direita? Eu não tô enxergando, não. Na direita, lá no mato. Lá no mato? Vamos entrar pra dentro do Matagal, rapaziada. Dentro do Matagal, cadê? Ó. É do outro... Ali, ali, do outro lado da parte. Ah, rapaz. Achei. Achamos. Achei não. Quem achou foi o Yuri. Nossa, mano. É um Supreira, véi. Que isso, mano. É um Supreira mesmo. É um Supreira, mano. Vamos descer aqui, vamos descer. Caramba, véi. Tá todo destruído, meu parceiro. Você tá doido, mano. Será que tá prestando, mano? Nossa, deixa eu ver aqui. Se é de filme, provavelmente eu já sei qual é. Se é de filme... Se você sabe qual que é o filme, mano, deixa aí nos comentários também, hein. Olha, esse aqui nós vamos fazer uma brincadeira. Se liga só. Yuri já tá ali mexendo, futricando. Motorzão 2JZ, é? Ah, rapaz. É. De motor de papelão. Esse aqui dá 500 mil cavalos, tá ligado, né, de potência. Que é o famoso 2JZ.PNG. É, ponto PNG, 2JZ.PNG, é isso mesmo. Pra quem não sabe o que ele tá aqui falando, é isso mesmo, mano. Vamos tentar ligar, vamos tentar ligar. Pera aí. Já dá uma chupeta aí, já dá uma chupeta já. Vou tentar entrar aqui. Nossa, mano, o interior também tá todo enferrujado, viu, mano. Nossa senhora. Todo enferrujado. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui. Eita. Opa. Pera aí. Ó, ligou, mano. Ligou, hein, ligou. Parece que ligou. Ligou, isso. Mas a gasolina tá pouca, quer botar um pouquinho ali? Quer colocar um tiquinho? Pega um galãozinho lá na velocidade. Mano, se liga no ronco, ó. Se liga no ronco, pera aí. Olha, rapaz. Até fogo. Tá rolando um fogo aqui, rapaz. Fogaréu grátis. Tem um jogo que esse nome não tem. Eita, mas não sobe não, tá? Não sobe não. Sobe não. Ixi, o pneu tá tudo murcho, velho. Tá tudo murcho. Já colocou a gasolina? Já. Eita, mano. Pera aí. Aí, tenta dar um empurrãozinho. Tenta dar um empurrãozinho aí. Que a ré também não engata, não. Vai. Nossa, mano. Não vai. Não vai. Aí. Ó. Mano. Aí, pera aí que tá saindo, tá saindo. Pode dar licença. Pode dar licença que eu acho que vai sair. Aí. Ó. Saiu. Saiu. Pera aí. Vou fechar a porta, né, mano? Me guia aí. Me guia aí até a concessionária. Me guia até a concessionária. Ok. Entra aqui na rua. Qual a rua? Cadê? Cuidado. Bate em mim não, rapaz. O carro já tá todo destruído. Eita. Começou. Foi a chover agora. Mano, olha pra você ver. Aí tem um caminho pra concessionária por aqui. Dá pra entrar pra concessionária por aí? Dá. Caramba, mano. Ó. O... O... A... A turbina eu acho que tá com problema. Que toda hora ela tá fazendo... Vocês gostam do... É, maneirão, rapaz. Tá andando, tá andando. Já tá pegando seus 50 aqui. Será que sobe? Tá enchendo a turbina. Caramba, mano. A turbina não tá enchendo em 30, velho. Olha. Dá pra aí... Dá pra chegar aí na concessionária? Ó, a gente pegou uns 60 agora. Pegou uns 60. Passando aqui pela pista de corrida. Mano, os pneus tá tudo murcho, mano. Tudo vacaiado. Aí, eu vou descer na banguela. Vou descer na banguela. Ó, 75. 80. 80 na banguela, hein. 85 na banguela. 85. É, galera. Vamos levar ele lá pra concessionária. Partiu. Ó, pelo menos já estiou, hein. Deu uma estiada agora, hein, rapaziada. Nós temos aqui. Meia hora depois, eu tô tentando subir nessa ponte aqui. Mas tá difícil, rapaz. Ó, se liga no ronco. Ô, mano. O ronco desse carro é maravilhoso, velho. É PNG. É, mas pelo menos eu rouco bem. É. O ronco é o 2JTZ.PNG. Conhece? Gente fina, sei. Ó, já peguei. Passei o 70. Passei o 70. Não tô querendo acelerar muito, não, mano. Porque o acelerador tá meio fundo. Tá ligado? E o carro tá subindo o trem aqui automaticamente. Vamos lá. Vamos chegar lá na concessionária. Partiu. É, rapaziada. Finalmente nós chegamos aqui na concessionária, meu P-City. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu tô empolgado. Ah, senhor. Você não tá empolgado não, mano. É um Supra, velho. Hã? Pô, mano. É um Supra, velho. Nossa, vambora. Vamos lá. 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 Vamos lá na garagem, né? Vou. Vai estacionar aí? Vou. Já fica lá. Já que a gente vai mexer nesse motor aqui. Dá uma consertada. Tá ligado? Aí, ó. Vou passar por aqui, por trás aqui, ó. Nossa senhora, mano. Quebrar a mola aqui. Não dá nem pra passar. Será que ela vai garranchar aqui, mano? Tomara que não, hein? Ó. Eita. Eita. Dá uma empurradinha, empurradinha de leve, empurradinha de leve. Aí, vai. Aí, meu pisite. Empurrou, que sabe. Aí sim, mano. Deixa eu dar uma saída dela aqui. É, mano. Mas tem coisa pra mexer agora, hein? Ué. Jesus. Vamos já mexer nesse motor aqui. Pega lá as chaves de fenda, os kits. Não, já vamos parar aqui, ó. Deixa eu ver se eu já consigo parar aqui com ela. Pera aí. Aí. Aqui, ó. Já para aqui com ela, já, ó. Isso. Aí. Não aproveita pra pegar as chaves aqui. É, fica mais fácil pegar as chaves, né, mano? Tá ligado? Aí. Vamos lá, mano. Vamos futricar. De motor já tá ok, rapaziada. Motor agora parece que tá fino. Vamos dar uma ligada pra ver. Vamos dar uma ligada. Vamos dar uma ligada agora. É, vai daqui. Olha. Dá uma acelerada. Dá uma acelerada. Ó. Já tá soltando até backfile, rapá. Aham. Vai de novo, de novo, de novo, de novo. Vamos ver. Eita. Deixa eu fazer um... Deixa eu dar uma ajustada aqui na octanagem aqui. Isso. Mexer aqui na purificação da gasolina. É isso aí, meu querido. Agora ficou bom. Ó a octanagem. Eu tô bom mesmo. Aí. Beleza. Vamos agora. Pega a... Vamos dar uma lanternada nessa parada aí. Partiu. Bora. Aí, parceiro. Agora tá só o aço, hein? Ué. Tá na lata. Hã? Dá pra ver até o reflexo aqui. Dá pra te ver? Dá pra te ver? Pente o cabelo aí. Pente o cabelo aí. Eu quero ver se é o seu bichão mesmo. Pai, nós já estamos deixando o bagulho bonito, hein? Vamos lá, então. Agora, mano, tem que comprar um jogo de roda maneiro. Vamos pegar uma roda dessa aqui mesmo. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui fica bacana. Já pega aí e vamos lá colocar. Aí, ó. Já mexemos na suspensão. Já mexemos na parte de motor. Já colocamos as roditas. Olha, mano. Tá ficando indecente isso aqui, hein? Agora o que nós vamos colocar? Vamos colocar um body kit, né, meu parceiro? Vamos colocar um body kit. Vamos ver como é que vai ficar com o body kitão. E papo um pirulito. Ah, meu querido, se liga só. Como é que ficou a naveira? Vai, é zona, hein? Então... Hã? Nem parece que era um carro abandonado. Nem parece que era um carro abandonado, hein? Nós estamos gastando o quê? Que já tem uns três dias que nós estamos aqui mexendo? Sim, três dias. Três dias. Deve esperar o body kit chegar. Aí, ó. Pelo menos agora eu vou ir pro festival de Halloween como. Bonitão, filho. Daquele jeito, ó. Aham. Se liga. Ficou nice, hein? Ficou nice. Agora vamos botar uma cor, né? Que cor que você acha que a gente coloca? Já vou até entrar aqui. Pera aí. Pai. Pai aqui. Nossa senhora, mano. Tá bonita, hein? Vamos ver que cor que eu vou colocar. Laranjona? Não. Mano. Nossa, apesar que a laranjinha ficou nice, hein, mano? Hã? Ficou. Olha. Gostei. Gostou? Tá igual aquele camarada lá, o Brian, ó. Que Deus o tenha. É, o Brian. O Brian. O Brian. Eu não queria fazer o Brian, mas eu vou fazer de outro jeito aqui, meu parceiro. Vou fazer de outro jeito. Vamos ver. Nossa senhora, o roxão ficou maneiro também, hein, velho? Vermelhão. Nossa senhora. Vermelho. Mano, não. Vou fazer... Vou fazer pro Brian. Vou fazer pro Brian. Pro Brian tá mais da hora. Deixar as gentes vermelhas mesmo. Vamos lá dar uma voltinha? Vamos lá dar uma voltinha? Vamos lá. Vamos lá. Tá preparado pra acelerar o do bagulho? Hã? Ou preparado. Então vamos lá, hein? Ó. Eita. Se liga na nave. Eita, tudo, meu parceiro. Nossa, tá espertinho. Será que a Velociraptor aumenta o Supra? Pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Vamos tentar. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste. O racha do século, meu parceiro. O racha do século. Velociraptor versus Supra que acabou de ser mexido. Chega aí. Chega aí, chega aí, chega aí, meu parceiro. Tô aí. Nossa senhora. 140 fácil, hein? 140 fácil. Tá com 2JZ, PNG, biturbo. E você bateu no que aí, meu parceiro? Eu bati numa pedra aqui. Você tá doido. Ele bateu pra parar, ué. Mas uma pedrinha fazer isso com velocidade rápido? Sacanagem. Vamos lá. Parado aí. Parado? Vou deixar você sair na frente, morô? Vamos lá. Ok. Conta aí, então. Conta aí e já sai. 1, 2, 3. Bora, meu psí, tipo. Vamos embora. Nossa senhora, a catada de pneu da nave. Partiu, meu berg. Será que não é busca? 250. 250? 80. Eita. Já? Já tá 80 aí, já? 325. Que isso? Eu tô 258. Só botei biturbo. 258. Que mundo é que esse com o avalço da primeira pra gente ser assim? Uai. Deixa eu tentar jogar o nitro aqui. 270. Tá original. Tá original. Não troquei nem motor. Não troquei nada. Fizemos só o swap do motor original e botamos o biturbo, tá ligado? 258. 258 aqui. Oi? E aí meu Psyche, o que vocês acharam? Gostaram aí do Suprena? Se você curtiu o Supra, mano Vai dar um rolezinho Ou depois se você quiser tonar ela um pouquinho mais Pra passar o celular na Velocirapido Deixe aí nos comentários, beleza? Mas é isso, mano, deixe aí também nos comentários O próximo carro que vocês querem que a gente faça Essa série maneirinha Porque assim, nós estamos dando o máximo da gente aqui Pra fazer essa série, espero que vocês estejam gostando Fiquem com Deus, até a próxima E... Fui!